É o Luanzano, repertório novo, DJ Lauro Gravações gravando tudo ao vivo 5 da manhã, um dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O lindo de Drea já foi o terceiro, já tá tudo rodando, tô pra lá ter Procurando hora pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente nela, o baqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena eu chorei É o Luanzano, repertório novo 5 da manhã, um dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O lindo de Drea já foi o terceiro, já tá tudo rodando, tô pra lá ter Procurando hora pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente nela, o baqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena eu chorei Vai na Lozano, vai lá, peço do céu, tá pressa, tem que respeitar